Oi gente, tudo bom? O vídeo de hoje vai ser... Não aperte o botão errado de Slime! Edição ou surpresa! Então vamos começar! Vamos começar! Bem-vindo ao mundo da Vivi! Serão somente duas rodadas pra cada e a pessoa vai ter três chances. Lembrando que tem três botões certos e só um errado. Se você apertar o botão certo, você vai ouvir esse som e você vai abrir o ovo da mesma cor que o botão. E aí você vai pegar o ingrediente e colocar no seu Slime. Agora se você apertar o botão ruim, você vai ouvir esse som e você vai colocar o ingrediente ruim. Não, 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 hein? Dessa vez não tem ingrediente. E tem o que, Vivi? Tem um balão com uma surpresinha dentro. Surpresa boa? Surpresa ruim pra estourar na cabeça! Gente, mas essa parte de estourar o balão a gente só vai fazer no final do vídeo porque ele vai ser muito sujo. Será que eu devia ter tanta sorte assim, mãe, que ele não vai nenhuma vez apertar o botão errado? Isso eu não sei. Tem que assistir o vídeo até o fim pra descobrir. Então vamos começar! Gente, eu já coloquei os botões pra... Eu que gravei os botões pra Vivi e ela vai começar essa rodada. Vamos ver se ela vai ter sorte. Ela vai ter três chances, tem três botões bons, só um ruim. Não é possível que ela tire um ruim, ela tem três chances de tirar bom. Vamos lá. Vamos lá, o que cor você quer, Vivi? Azul? Tem... Pega o ingrediente e coloca no seu. Então, gente, a Vivi acertou, tem o ingrediente aqui dentro. E é cola transparente. Cola transparente. Coloca aí no seu slime. A Vivi já vai poder fazer slime. Se você pegar cola, você já vai poder fazer slime. E também... E também... O que foi você? Rocha. Pega o botão. Acertou! Dois... Duas coisas... Duas tantas chances certas. Muito bem, Vivi. Tá bom. Tá bom? Caprichou agora no clube. Sim. E agora, a última chance, vamos ver se ela vai acertar. O azul já foi, o monstro já foi. Só tem o aranja e o verde. Sem de nada. Ah! Vivi, o que é que tem dentro? Um balão vazio. Então esse balão, ela vai ficar aqui e depois vai ser dourada na cabecinha da Vivi. E aí a gente vai começar a virar. Vamos ver o que a Vivi é prontão pra mim. Eu vou ter três chances. Vamos lá. Eu vou pegar o azul, porque eu acho que é Vivi. Sempre bota o azul bom. Vamos lá. Yeah! Gente, minha mãe tem que pegar o azul, porque ela acha que eu só coloco o bolo azul, porque é azul, mas não é. Agora eu vou no laranja, porque eu sei que a Vivi, eu coloquei o laranja ruim, então ela não vai colocar o laranja ruim. Provavelmente, né? Vamos lá. Um, dois, três e... Yeah! Cola! Cola! Que brilha no escuro! Acho que vai ficar lindo o meu slime. Tô muito ansiosa. Já posso fazer slime, porque eu tirei cola. Agora a minha decisão é ir no roxo e no... Eu acho que eu vou pegar no roxo, porque... Vou deixar a colinha aqui caíno. Gente! Gente, agora eu tô na dúvida. E agora eu vou em qual? Eu acho que eu vou no roxo, porque... Eu gosto mais de roxo do que a Vivi. Eu desses tons aqui, eu prefiro o roxo. E também porque verde é da sorte, mas nunca às vezes não é da sorte. Nananã, nananã. Um, dois, três e... Deixa eu ver se eu ganhei. Nada? Então eu não tenho um balão. Esse balão... Você esqueceu de colocar? Sim, sim. Ah, gente. Eu pensei que não ia ganhar nada, olha. Ganhar um balãozinho. Tá bonito. Gente, agora a última rodada pra cada. Vamos lá. Vamos lá. Primeira chance. Qual o que você acha? Uh! Bolinha colorida. Sei que a Vivi gosta. Sempre bota ingredientes bons pra ela. Eu acho que os meus que eu coloquei pra você foram muito bonitos também. É, eu vou deixar esse daqui aqui. Eu vou colocar pro Lúcia. Ai, só tá sendo bom. Tá bom. Tá bom. Essa já foi. Esse já foi. Quarenta azul. Quarenta azul, gente. Porque eu sei que a Vivi gosta. Tudo é que eu sei que a Vivi gosta. Pronto. E agora? Última chance. Vamos lá. Última chance. É só um balão na cabeça. Mais a mais a mais, a menos. Não vai fazer diferença. Qual a Vivi escolhe? O roxo ou o azul? A de na pano. Não sei. E o roxo? Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Mas o balãozinho que eu só começando. Eu não sabia se eu escolhi o azul. Porque a minha mãe sempre diz que eu acho que o azul é bom, né? Mas aí o roxo... Não sei. É a última rodada. Tomara que eu saia. Sem nenhuma. Um balãozinho na cabeça. Vamos lá. Bem, eu vou pegar o do laranja. Eu acho que ela não vai botar errado. Não vai botar nada no laranja. Não, será não. Ah, muita cor. Vou no laranja. Não, não. Eu vou no roxo. Gente, eu coloquei essa pausa antes pra não se esquecer. É! São umas figurinhas pra colocar no slime. Que bonitinho! Que bonitinho! Que bonitinho. É uma bolinha. Um smile face, ó. Que fofinha, gente. Um unicórnio. E uma pizza. Olha que linda. Amei. Obrigada, gente. De nada. Vem. E kawaii. Deixa eu ver agora. Já me empreitei uma. Tem mais duas rodadas. Ai. Acho que eu vou no azul. Ai, eu não vou mais. Vou no verde. Yeah! Yeah! Eu vou no azul. A bola pra mim. Gente, peguei glitter. Devei botar glitter pra mim. Tá bem chique o meu. Eita, eita. Tudo da coelha. E agora, Zé? Eu acho que eu vou no azul. Eu acho que eu vou no azul. Vou no azul. Vou confiar no azul. Contra a Vivi. Olha ela com medo. Que eu peguei azul, ó. Ó, ó. Vem. Olha pra mim. Você não quer que eu pegue azul, né? Gente, dois a dois os balões. A gente vai tendo o nosso slide, né? A gente vai lá pra... 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 Levar os balões. Gente, meu slide não tá muito legal. Olha. Ele ficou bonito, mas... Ele não tá esticando. O meu mal tá esticando, gente. Gente, aqui é o meu, ó. Esse é o meu. O meu ficou bonito. Agora ficou meio... Um pouquinho duro. Um pouquinho esquebrano, né? Vamos dizer o contrário. Ai, mano. Ficou tão bonito. Você estragou. Ah, o extraterrestre. Gente, agora a gente vai pra parte legal, né, Vi? Sim. Não, parte legal não. Parte divertida. Porque essa parte também é legal de fazer slide. Mas essa outra é mais engraçada. Vamos lá. Gente, você é a primeira. Vem, vem. Você abaixa um pouco, mãe. Um, dois, três e... Ai, Vivi no... Tá tudo na minha cabeça, é? É? Isso daqui é maisena com tinta. Então é bem de leve. Bem de leve. Vem, mãe. Deixa aqui. Vem lá. Um, dois, três e... Ficou laranja. Ficou laranja. Ficou laranja. Não sei mais, Vivi. Agora minha vez. E qual será que a Vivi vai ficar, gente? Eu fiquei roxa e laranja. Roxa e laranja. Roxa e laranja. Fecha os olhos. Um, dois, três e... E... Ficou rosa. Vivi ficou rosa. Vivi ficou rosa, mãe. Mas a Vivi gosta da brincadeira. Um, dois, três e... Então, gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembre de deixar seu like, compartilhar esse vídeo com seus amigos no Facebook e no WhatsApp. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Gente, vocês estão vendo esses dois vídeos daqui? Eles são muito legais. Clique em um deles para continuar assistindo o Mundo da Vivi. Siga o meu Instagram e o meu Musical. E...